Gente, estamos indo agora para Michigan Avenue, mais especificamente na Apple Store, pegar o meu Apple Vision Pro. Será que é tudo isso mesmo que o senhor está falando? 3.500 dólares num óculos, o mais barato, né? Porque não foi o meu caso. Esse aí não estava disponível mais, comprei muito tarde. Então, corrigindo minha frase, 3.899 dólares em um óculos. Será que é tudo isso mesmo? Será que vale a pena ter um Apple Vision Pro? É o que a gente vai ver agora. Chegamos aqui na Michigan Avenue, que é a avenida principal aqui de Chicago. O Flavins está deslumbrado. Cara, queria aqui, ó, diante de todos e todas, obrigado, Eduardo, por me mostrar essa maravilha, mano. É surreal, velho. Quando você veio aqui da última vez, eu editei os vídeos, óbvio. Cara, estando aqui agora é muito louco. E o Edu passava por essas áreas aqui, mano, só que pelo vídeo não tem como ter a mesma noção que é estando aqui, cara. Mano, estou deslumbrado, sério mesmo. Mas voltando ao foco, a gente veio aqui justamente para ir na Apple Store buscar o nosso novo óculos. Mano, a Apple fica literalmente na beirada do lago, de frente com a Trump Tower. É bem no início mesmo da Michigan, se eu não me engano. É uma rotatória aqui muito louca e o formato da Apple também é muito doido. Do lado dela tem uma pracinha, onde todo mundo fica ali caminhando. E aí tem a Apple Store ali, toda de vidro, com um telhado assim, meio de latinha. E eu estou morrendo de frio. Só queria deixar isso bem claro mesmo. Eu não entendo como estão a galera usando um short, cara. Tipo assim, umas... Já ouvi umas mulheres também, assim, usando só leg. Será que não usa nada para baixo? Não, não dá, porque você vê... Dá para você ver a leg, né, meio transparente. Você vê, tipo assim, é só a perna e a leg. Será? Está muito frio. Eu vi como gritava a sensação de menos 4 graus. Tipo assim, não está de sacanagem. Está frio mesmo. O pessoal é louco, velho. É acostumado, né? É. Com o tempo daqui, então, para eles, é nem nada mais. Nós é da Flórida, pô. Calor do caramba. Vim para cá, isso aqui é matar o homem. Meu Deus do céu, velho. Parece que é o New York, né? É isso que eu ia falar. Parece New York, mas acho que ela é maior, né, não? Pelo menos a entrada aqui parece maior. É a hora que ela desce, né, essa aí. Ah, New York também. Ah, desce? Ah, New York tem um elevador, filho. É. Estou falando, eu pensava agora, com a olhada aqui em cima, pensei que era só em cima, mas eu vi que tem uma escada rolante, né? É subterrânea, né? Ah. Eu gosto de New York. Está quentinho, né? Espero que sim. Vamos lá, o nariz está pifando já. Nossa. Mano, que Apple louca. Está maluco. Maravilhosa, velho. Que loja cabulosa, mano. Eu não tinha vindo aqui, não. Olha lá, o comercial do Apple. Vision Pro. Que surrealismo isso aí, velho. Eu não sei nem como é que vai ser, a sensação de ver isso assim. A gente vai ver agora. Bora. O que você está achando? O novo Apple Vision Pro. Straight back to our right corner, in front of the HomePod. The HomePod? Ok. Thank you. Olha, já dá pra ver o brabo aqui. Já tem os de display. Se quiser ver os preços, né? Consegue vir aqui. Ih, doido. Tomara que seja hype, igual eles estão falando, né, gente? Ok, mano, 4 mil dólares. É muita grana, tá ligado? Chega, brabo. Vou colocar na cabeça. Pode colocar a trama. Eu acho que esse aqui está grudado, né? É, está grudado. Sério? É. É, porque você não tem experiência. Se quiser, compra. Nossa, faz, né? Mas tem como testar aqui, ó. Olha o pessoal testando. Olha que louco. Que louco. Muito doido. Você tem a identificação. Você tem o quê? Você tem a sua identificação. Sim. Nossa, é grande. Obrigado. Ok. Como eu vou levar isso para Orlando? Sim. Sim. O que acontece é que se fornece, você tem que postar aqui. E aí eles vão me botar. Estou com ele aqui, tentando descobrir agora como que eu vou fazer para levar ele para Orlando. Tipo assim, o óculos consegue comigo na mala de mão, já deixei espaço para isso. Mas eu quero ver como que eu vou fazer para levar a caixa, porque se caso eu queira devolver, afinal é um produto muito caro, eu tenho a caixa para devolver, entendeu? Então eu tenho que levar a caixa embora em perfeitas condições, nem que eu mande pelo correio. Que é uma boa ideia. uns 20 doll, vou mandar pelo correio e acabou. Não tem problema. 4 mil dólares está aqui na minha frente. Estou abrindo 4 iPhone aqui de uma vez só. Vamos entrar no mundo de realidade virtual. É apegado com o iPhone, ó. Chique. Meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Cadê os cabos? Fica por dentro? Ah, é aqui, ó. Ok. O Manuel está aqui? O Manuel. O Manuel é de capa dura, tá? Aí tem uma outra band aqui e tem o carregador. Será que já vem com bateria? Carregador do iPhone. Tudo igual, né? Para você ser automático. Até o cabinho é igual do iPhone. Já tem o de 2 metros, só se coloca no bolso já era. Olha a bateria aqui, ó. Oxi. Esse caba para quê? Olha a tomadinha, como que é? Olha como que é. É redonda, ó. Parte do óculos é redonda. Será que é para carregar a bateria? Ah, é USB-C aqui para carregar. Ah, o negócio tá bom. Você tem como usar e carregar ao mesmo tempo. Fazendo uma bagunça aqui, né? Daquele jeito. Deixa eu só roubar o carregador aqui deles. Aí, ó. É levinho. Eu pensei que era mais pesado, mas não é levinho. Uh, é tudo de imã. Ó. Comprei, molequeado. Tem mais volta. Mano, que bagulho estranho. Tipo assim, tem um quadrado aqui na minha frente. Aí eu coloco o celular, o celular fica tampado como se o quadrado fosse real. Ah, eu tô configurando agora juntamente com o celular. Mano, é muito rápido. Vocês não têm noção. É muito rápido. Eu clico assim, já foi. Eu só olho para o bagulho que eu quero clicar, ele vai. E aí, ó. Eu consigo ver aqui o óculos. Você liga, consigo ver tudo. E aí, ó. Cara, eu quero puxar para cá. Que louco. Vou puxar para lá. Eu quero que eu estava aqui aqui. Que absurdo. Aí eu olho para onde eu quero, no meio, normalmente. Aí eu olho para onde eu quero. Eu quero para ali, ó. Olha isso. É muito louco. Isso aí é ridículo. Que absurdo isso. Aí eu quero colocar pertinho aqui, desse lado, desse lado. E aí, eu quero abrir minhas fotos. Aí eu faço para cá. Enquanto eu estou vendo aqui as fotos do meu celular, ó. O vídeo está rolando. O vídeo está rolando aqui do lado. Então, tipo assim, eu, ó. Estou vendo o Matias aqui, mas o Matias está com a cara tampada. Vira para trás, Matias. Vai para trás. Vai lá, ó. Aí, só que você tampou a outra tela. Vamos fazer assim, ó. Ah, vai também. Para o Matias não ser atrapalhado. Aí. Aí, ó. Aí, ó. Pera aí. Vamos fazer assim. Fecha isso aqui. Olha aqui para cima. Aqui, aplicativos. Ó, se você quiser editar uma foto aqui enquanto isso, consiga. Que coisa duro. Ah, sem falar, velho. Nossa. Ó, 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 ó. Olha lá, ó. Você só tem que olhar. É o olho que é o seu mouse. Caraca, velho. Aí, beleza. O que você vai fazer, Matias? Você está vendo que está dando play, né? Sim. Levanta. Pega a tela. Segura a tela. Isso. Leva lá para a sala. E estica seu braço no máximo para fazer a telona. Vai. Estica o braço. Estica o braço. Tem que estar segurando? Aham, segurando. Ficou? Ah, sim. Aí, solta. Dá play. Ah, estou vendo agora. Filmei. Sim? Aí, o que você faz? Quando você quiser, você gira aqui, ó. Para aumentar a realidade. Gira ali. Como que gira? Isso aqui? Aham. Tem que olhar para a fotinha. Aumentou? Cusão. Tá, porra, viado. Viado, você não esgotou, Cusão. Tá, tira então. Tira. Tirou? Tirei. Estou vendo aqui agora. Doido. É, doido. Pega a tela, raça para a cozinha. Aí. Isso é muito louco, mano. Edu, estou em outro mundo, vendo agora. Estou na praia, velho. Não ando, então. Não ando, então, né, pô. Nossa, tem como comprar um desquilho para assistir filme, velho. Nossa, estou na praia, Edu. Tira da realidade, Aventona. Espera aí, deixa eu ver aqui. Não, tira. Está louco? Estou vendo a praia, cara. Não, estou no meio do deserto. Ah, mas eu peguei um pouquinho o Flavinho aqui, ó. Aquele que está perto, eu acho, né? Aham. Tira aqui, aí. Mano, é bizarro. Mano, que negócio doido, velho. Tipo assim, o que é da hora, você olha no negocinho branco, né? Aí você só seleciona aqui, né? Você traz para você e fica com o tamanho de monitor. Aí na hora que você pega assim, você joga para frente aqui assim, ó. Você só faz assim com o braço, assim. Até ela faz assim. Nossa. E aí, e a qualidade? Não, a qualidade é, tipo, é de... Mano, é melhor que deve ter. O Dead 4K Ultra Slim Plus, máximo, não sei o que. Qualidade perfeita. Perfeita. Mano, eu vou testar no carro, Matheus. É, você tem que tomar cuidado, né? Será que dá? Não, dá para fazer, dá para fazer. Mas você tem que tomar cuidado, né? Vou testar. Meu Deus do céu, que moleque louco. Está aparecendo? Tá. Tá. Viado, está aparecendo GTA, Edu. Olha aqui, olha aqui. Edu, olha para a velocidade. Fica lá no espelho, que não dá para a gente ver só o piloto. Olha lá. Olha lá, olha lá. Mano, eu vou dirigir com o bagulho, que loucura. Espera, não é possível. Vou ficar bem pertinho aqui, ó. Vai ser aqui. Aí, beleza. Digamos que eu estou dirigindo. Calma. E eu quero o mapa. Google Maps. Não é possível. Não vai. Vai. Google Maps. Deixa eu eliminar aqui um pouquinho ele. Vamos para o chipora? Vai. Não tampa o retrovisor. Não vou tampar tanto para ver o retrovisor. De boa. Tem certeza? Dos dois lados. Dos dois lados. Que bizarro. Mano, que pago e louco. Calma, só para a gente testar, né, gente? Nós não vamos andar com esse negócio. Vamos ver, vamos ver. Mano, dá para andar. Está conseguindo ver o retrovisor aqui do meu lado? Estou. Está de boa. Caraca, velho. Mano, não, não. Eu quero andar para ver se esse bagulho vai funcionar. Eu posso para frente aqui de boa? Não pego no carro, não? Não, pode ir. Ah, não. Está mexendo. Está mexendo. Está mexendo o meu bagulho aqui, ó. É porque ele entende que eu me mexi. Aqui ela está mexendo. Ah, porque você ia mexer a mão no volante. Ah, que ódio. É. Não dá para dirigir. Putz. Que bom, né? Que bom. Deixa eu voltar o carro. Ah, já que não dá, né? Vamos ficar aqui, ó. É. Ó, fazer a tela aqui. Aí, Matheus, estou esperando você aqui. Está demorando para caramba, né? Vamos lá. Eeeh. Pera aí, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Está perfeito. Mano, esse bagulho é muito roubado. Você parece o deserto. O Tesla daria, né, Duque? Você tem o piloto automático. Não, porque ele mexe. O problema é que ele vai para frente. Mas não é a sua mão que movimenta o volante? Por isso que ele vai... Eu acho que não. Não tem nada a ver. Aí, ó. Mano. É bizarro, gente. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui não é de Deus, não. Isso aqui é alienígena. Isso aqui é alienígena. Lembrando que tem a caneta do celular, tá? Então, dá uns trequinhos, né? Eu estou muito psicótico, só para vocês entenderem basicamente como funciona a parada. Aqui está o Apple Visio, está o menu. Dá para ver tudo aqui em volta. Se eu quiser aumentar a realidade ou diminuir, eu posso fazer tudo aqui nesse botão. Então, agora, nesse momento, está todo mundo sumindo. E ele vai sumindo degradadamente, assim, ó. Se eu puxar aqui bem pouquinho, ó. Eu consigo ter um pouquinho do mundo real, assim, ó. Quero só ter noção do chão. Mas, aqui na frente, eu quero que esteja escuro. Eu consigo ter essa noção, assim, sabe? Então, é bem legal isso aí mesmo, tá ligado? Beleza. Então, ó. Só para vocês terem a noção da parada. Eu consigo assistir sério. Tudo é clicando. Então, eu olhei, eu cliquei. Isso é muito difícil. Porque, no começo, você acaba querendo ir com a mão. Porque, normalmente, é com a mão que você vai fazendo, né? A mão é o mouse, a mão é o controle. Mas, na verdade, aqui, o mouse é o seu olho. Então, olhei ali, ó. Para a foto. Está piscando a foto. Olhei para o Notes. Olhei para o App Store. Olhei para o Message. Olhei. Essa é a parte mais estranha da parada. Mas, tranquilo, ó. Cliquei no Safari, né? Que é tudo com dois dedinhos. Estou aqui no meu canal. Digamos que eu queira assistir um vídeo. Vamos pegar um vídeo aqui. Deixa eu ver. Desde aqui do Tesla. Beleza. Aí, ó. Estou aqui com o meu vídeo assistindo. O Flavinho está ali, ó. E é muito estranho isso. Porque ele está ali. Mas, ele está atrás da tela. Então, tipo assim. Ele está atrás do monitor. Vamos fazer assim, Flavinho. Vamos para trás um pouquinho, ó. Toma cuidado para não cair. Eu vou arrastando a minha tela. Porque eu quero sentar. Não quero mais ficar em pé, sabe? No lugar dessa TV, é onde vai ficar a minha tela nova. Então, vai. Vai lá onde o Cuigão está. Lá, ó. Beleza. Quero sentar aqui. Tira a blusinha, pá. Quero assistir o meu filme. Pronto. Taquei aqui, ó. E não tem problema passar um pouquinho. Porque soltei. Ele vai virar minha tela de cinema. Se eu quiser olhar lá embaixo e aumentar. Eu aumento também. Eu acho que isso aqui é o máximo que dá. Não sei se fica demais assim, sabe? Mas, aqui fica legal. Aí, beleza. Eu não quero mais o contato com o mundo de fora. Eu simplesmente giro aqui. Olha ali para cima, ó. E acabou. Meu contato com o mundo de fora acabou. Estou no meio do deserto aqui. Tem como trocar, tá, gente? Clicando aqui em cima, você consegue trocar. No modo Dark ou o modo Light. Ó. Fica bem legal mesmo. Só que o modo Dark é mais interessante para você assistir qualquer tipo de coisa. Bem legal, ó. Tem como mexer aqui também. Ah, muito gostei. Quero deitar. Quero ficar aqui, ó. Pronto. Taquei. Já é. Estou assistindo aqui meu vídeo. Minha série. Meu filme. Muito bizarro isso, gente. Muito, muito bizarro. Cansei. Não quero mais? Olha para o xizinho e clica. Cansei aqui também. Não quero mais? Olha para o xizinho e clica. E agora estou voltando para a realidade. Então é tipo assim. Estou trabalhando, mano. Estou de boa aqui fazendo meus negócios. Eu posso simplesmente arrastar para onde que eu quiser. Eu não posso filmar o filme porque tem direito autoral. Então, tipo assim, ele bloqueia e a tela fica preta. Mas, ó. Digamos que eu estou aqui. Eu queira, sei lá, ver o meu Discord. Está alugado aqui ainda. Mas eu quero ir lá para a cozinha. Vamos para a cozinha, mano. Vamos cozinhar. Estou levando. Olha que coisa de louco. Ah, beleza, molecada. Preciso fazer minha comida aqui, sabe? Mas eu quero continuar conversando com vocês. Taca aqui para cá o Discord. Puxa aqui, ó. Eu terminei um pouquinho, né? Vamos puxar um pouquinho para perto. Vamos deixar aqui, ó. Aqui em cima. Aqui, ó. Pronto. O Discord está aqui. Vamos abrir mais uma coisinha. Essa parada de abrir eu não sei muito bem como é. Eu acho que tem que olhar para cima. Mas, ó. Vamos abrir aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Safari. Vamos continuar aqui no meu vídeo, né? Para aqui, para cá. Puxar um pouquinho para cá. Puxar bem para baixo aqui, ó. Só para deixar certo. E é beleza. Ela está lavando minha louça. Vou fazendo qualquer outra coisa. Eu consigo vir aqui, ó. Posso aumentar também. Deixar aqui a tela aumentada. Posso mexer em tudo. Ó. Implei. E posso diminuir também. Não, acho que isso aqui é o máximo que dá. Então, para diminuir, eu vou ter que arrastar um pouquinho para trás. Tranquilo. A sacolinha está meio que meio, assim, né? Porque ela está para trás. Não está também. Eu posso arrastar para frente. A sacolinha some total. E quanto mais eu olho aqui, mais foca. Então, mais resolução vai ter. É uma parada de louco, velho. Ui, que bagulho louco. Tem plans aqui. Ó. Tipo assim, eu não consigo ver o filme. Mas eu consigo mostrar para vocês o que eu tenho de acesso, ó. Eu posso acessar todos esses filmes aqui. Com a qualidade Ultramaster Blaster. E, tipo, tudo controlando aqui pelo meu dedo. E pelo olho, obviamente, né? Ó. Muito fluido. Às vezes você erra um pouquinho, né? Porque é falta de costume. Mas, ó. Do lado. Ah. Para cima, assim, está meio complicado ainda. Não entendi muito bem como funciona. Tinha que ser um outro botão, né? Uns dois dedos, assim. Mas é tudo segurando. A gente vem aqui. Põe. Puxou. O que eu quero assistir enquanto eu lavo a minha louça? Deixa eu ver. Aqui, Avengers Ultimato. Clicou. Olhou, né? Clicou e... Foi. Tem como baixar também. Matias, tem como baixar. Agora que eu entendi. É, eu vi. Você clica download, né? Clica download para você... Assistir no avião. Assistir no avião, é. Vocês não têm internet? Ah, isso aqui é um absurdo. Eu vou levar para o avião... Eita, caramba. Estou meio mexendo sem querer. Vou levar para o avião para fazer todo mundo passar inveja. Ó. Gente, vim aqui comer e... Paguê é louco. Obviamente tem prós e contras, mas isso eu acho que vai variar de pessoa para pessoa. A sensação é absurda. É como se você fosse o Tony Stark, o Homem de Ferro. Porque você está fazendo tudo com seus dedos aqui. E, mano, é surreal. É muito futurista. Ninguém fez isso ainda, sabe? Para mim, os pontos negativos foram em relação a olhar. A conseguir ter controle da parada. Porque como é um óculos e às vezes ele fica saindo da sua cabeça. Às vezes fica meio turbo. É bem difícil, mas fica. E às vezes você quer olhar uma parada para clicar. Acaba não conseguindo assim tão bem. Mas depois que você ajusta o óculos na cabeça, você consegue ver normal. Para filme, ele é perfeito, gente. Não tem o que reclamar. Se você abrir a tela assim, mano... Para filme, é perfeito. Você não precisa nem estar posicionado o óculos muito bem. Você consegue ver perfeitamente o filme. Sem borrado, sem imperfeição, sem nada. É absurdamente maluco para ver filme. Isso eu não tenho o que falar. É basicamente uma tela para você assistir o filme em alta, ultra e hiper resolução. Obviamente eu tenho que testar muita coisa nele ainda. Porque é a primeira vez que eu peguei. É a primeira vez que eu liguei. Então eu vou ter que testar várias coisas. Eu não vi ainda onde fica dentro da bateria. Não sei quanto tempo que dura. E nem fui atrás para pesquisar. Eu só comprei mesmo. Falei, ah, vou comprar. E vou testar. Agora eu tenho que pensar se isso realmente vai ser útil para a minha vida. Se não, devolver esse negócio aí. Porque custa 4 mil dólares. Dá para fazer muita coisa com 4 mil dólares. Então é um investimento muito pesado para uma parada assim que talvez a gente não vai usar tanto. Mas aí fica a dúvida, né? Eu não sei se eles vão fazer algum update, alguma coisa nova para o óculos no futuro. Mas se não fizer, ele vai continuar sendo aquele negócio ali. E tipo, a gente tem que ver realmente se vale a pena ou não ficar com ele. Porque é muito, muito caro. Mas olha, não tenho o que falar. A sensação é... A alienígena ali é futurística. É bizarro. Porque você tem um controle total ali da parada. E você consegue ter controle tudo nos seus dedos. O que dificulta um pouco às vezes. Porque às vezes o seu olho está mais rápido que o seu dedo. Então às vezes eu olhei, só que eu não cliquei. E aí eu já vou para outra letra. Principalmente para digitar alguma coisa. E é por isso que ele tem o ditado, né? Para você falar a parada. E ele entender e escrever para você. Porque, mano, às vezes você está lá, ó. Clicando. Mas você clica mais devagar do que você olha. Porque o seu olho é muito mais rápido, sabe? Então aí é complicadinho. Porque você tem que olhar letra por letra. Olhei no E. Olhei no P. Demora para digitar uma senha, uma parada assim. Não, o negócio é ridículo. Surreal. Galera, e tipo assim. Vocês não precisam comprar não se vocês quiserem ver. Vocês conseguem na loja da Apple no Brasil. E vocês conseguem para demonstração de graça. Porque eu vi lá que já tem uma galera que está começando a fazer já. Você faz uma reserva. Você vai lá e vê. De boa. Mas o negócio é surreal. Muito bom, né? O que é isso, Edu? Está encantado, menino, hein? Nossa, isso é um absurdo, velho. Olha. Nossa. Olha. Até arrepia. Olha a nitidez disso, velho. Nossa, a espada do Thanos veio aqui na minha cara, velho. Vale 4 mil dólares? Vale. Vale 4 mil dólares. Certeza, velho. Olha. Olha. Que isso, mano. Isso aqui não existe. Você viu o filme, mano? Eu estou sem a lente. Eu preciso ver só com a lente. É, a gente tentou colocar nele. Não deu. Mano, é surreal, velho. É surreal isso aqui, mano. Oh, é muito nítido. Aqui na frente, mano. É melhor que a minha TV. É melhor que tipo um OLED da vida? Muito. Caraca. Tá aqui na sua frente. O Thanos fez assim, ó. Com a espada. O negócio veio aqui no meu rosto, velho. Amanhã, quando tiver com a lente, eu vou testar. Não, você tem que testar, velho. Isso aqui é... Mano, não tem palavra. É de outro mundo. É tipo um negócio bizarro, mano. Cara, o filme é assim. E um monte de tela que você consegue fazer tanta coisa, mano. Não dá pra entender. E agora já deu pra pegar um pouquinho assim, tipo... Mano, que legal isso aqui. Até então o Igão fazia assim, ó. Falei, Igão, é com o olho. Não, mas depois você vai... Você tem que doutrinar o olho a olhar pro negócio mesmo. É, às vezes o olho é mais rápido que o seu dedo. É, é verdade. Às vezes o olho é mais rápido mesmo. Se eu não tivesse saído com vocês aqui, eu ia ter ficado lá, ó. Mexendo. Assistindo o filme. Você tira e dá uma embaralhada na vista ou não? Mano, não. Mas deu uma dor de cabecinha. Tá, né? Mas é, pô. Eu acho que é porque é a primeira vez. Achei a costume, mano. A costume já era. Inclusive tem um filme pra gente assistir, né? Porque o Matias colocou mó tarde ontem. É, né? A gente assistiu o quê? Uns 40 minutos, ó? Não assistiu nada por causa dele. Não é nada, velho. Vocês estavam tudo com sono. Começaram a dormir. Ah, vou ficar assistindo filme duas horas da manhã. Não, mas hoje a gente tem que terminar. E tem que terminar aquela pipoca que a gente cobrou também. Nossa senhora, é com você, cara. Boa sorte. O Ingão já coloca uma tigela no micro-ondas lá, né, Ingão? Deixa a tostadinha, cara. Todo mundo fala boa sorte. Chega daqui uma hora, todo mundo assim, ó. É que você pega uma vicia, mano. E não dá, não dá. É muita manteiga que tem. Mas é bom. Mas eu não queria fazer o seguinte, então, velho. Nossa, ainda tem as doces lá, velho. É, gente. Tá friozinho. E tipo assim, uns dias antes de vir pra cá, eu fiquei muito, mas muito ruim da garganta. Eu acordei a 5 horas quando tava torando. E aí eu lembrei do óculos. Eu tinha esquecido o óculos. Aí eu falei, vou comprar online lá em Chicago, né, pra eu pegar já, porque senão eu vou morrer de ansiedade. Eu sei que geral começa a postar as paradas. E aí eu consegui comprar aqui em Chicago, um pouquinho atrasado, né, mas consegui. Mas deu certo, ó, gente. Gostei pra caramba do negócio. Vamos ver até quando, que vai ser legal, que a gente vai utilizar. Até porque quando tá no começo, você fica mó feliz, você gosta pra caramba, fica todo eufórico. O que foi que aconteceu comigo? Primeira vez que beber café no canudo não é bom. Tô indo embora. Pra quem gostou desse vídeo, já sabe, deixa um like pra nós. E vamos tá dando uma vortinha aqui por Chicago por mais alguns dias. E depois, partir Orlando. Porque ainda tem outra viagem. Vou pra Nova York. Mas lá eu não vou gravar muito, não. Tô indo lá mais por causa do bagulho do Demon Slayer, que vai rolar. E é isso então. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí